Fala pessoal, eu sou o Carlos Eduardo e bem-vindo ao canal. E hoje o assunto vai ser selecionando canais no sistema RTB episódio 3. Então, antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, deixa o like e ativa o sininho. Bom pessoal, se vocês quiserem ver minha nova parceria aí, tá muito top pessoal. Só canal topa você se inscrever. O link vai estar aí embaixo também na descrição, tá pessoal. E o chat também, o nosso chat, o nosso grupo e o nosso aplicativo galera. Tem que baixar o aplicativo, quer ser primeiro a ver o vídeo do canal? Baixa o aplicativo, vai estar aí também na link da descrição, tá. Então pessoal, o assunto de hoje vai ser selecionando canais no YouTube. Bom, o que é necessário para você selecionar o canal no YouTube? Primeiro, você precisa ter aquela decisão se você quer baixar o canal. Quer dizer, você quer se inscrever no canal e ativar o sininho e deixar o like e todos os vídeos. E segundo pessoal, você tem que verificar se a lista está aberta. Caso você queira fazer troca-troca com o canal com lista fechada, isso vai dar muito errado galera. Porque depois a descrição vai sair. E até eu estou sofrendo as consequências por causa disso. Em dois dias assim, digamos, eu já perdi uns 70 inscritos pessoal. 70. Eu já perdi 70 inscritos. E bom pessoal, continuando. Continuando aí galera. Eu quero falar para vocês que é isso aí mesmo. Essa é a dica de hoje, tá. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Bom, o episódio 4 pessoal de Vasco não está sobre o menos 1, tá. O menos 1. Então é isso pessoal. É isso. Valeu. E fui.